Olá, saudações a todos. De antemão, já queremos agradecer pela oportunidade de participarmos de um evento da educação de caráter internacional, deixando aqui a nossa gratidão. O tema da nossa pesquisa é analisando a prática pedagógica no meio da abordagem da ICTS no estágio supervisionado 2, tendo como autores os discentes Israela Vanessa Ferreira Germano da Silva, Vitória Valera Vieira da Silva, Marinaldo de Lima Vieira e como orientadora a professora Ana Lúcia Gomes Cavalcante Neto. Somos da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte, Nazaré da Mata, Estado de Pernambuco, Brasil. Na introdução, apresentamos alguns autores que trabalham a temática da ICTS e, a princípio, entendemos que há uma constante busca por novas práticas pedagógicas no âmbito educacional, especialmente devido às diversas transformações ocorridas em sala de aula de acordo com o Santos 2019. De acordo com Vasconcelos, 2019, a política educacional do Brasil vem sofrendo algumas décadas com a sua desvalorização e a estrutura defasada. Segundo Cavalcante Etial, 2015, o ensino de ciência durante muito tempo se perdurou no paradigma da educação tradicional, ou seja, por muito tempo foi notório a presença marcante da educação tradicionalista, em que o aluno era posto apenas como receptor do conhecimento e, à medida que recebia, ele tinha que reproduzir e, muitas das vezes, por memorização. Segundo Crispim, em 2013, a abordagem ICTS se configura como um instrumento importante para aproximar os alunos à realidade do seu cotidiano. Esse é um ponto principal da CTS, é permitir que o aluno se sinta inserido no assunto que está sendo trabalhado dentro da sala de aula. Nessa perspectiva, de acordo com a CV de 2009, a proposta CTS se caracteriza como uma área de estudo e investigação, além de ser uma prática educativa que também visa trazer a compreensão dessa relação entre ciência, tecnologia e sociedade. O objetivo. O objetivo da pesquisa é analisar concepções e práticas da professora-supervisora do estágio 2, identificando aspectos da abordagem CTS no ensino de biologia durante as suas práticas pedagógicas utilizadas em sala de aula. Metodologia. A nossa pesquisa, de acordo com o G de 2008, é pesquisa do tipo qualitativa, que não se apoia em números, mas sim uma pesquisa subjetiva. As observações das aulas iniciaram no mês de outubro e se estenderam até o mês de dezembro do ano de 2021, coincidindo com o período que ocorreu o estágio supervisionado 2 do 6º período do curso de licenciatura em ciências biológicas da Universidade de Pernambuco. Foi realizada uma entrevista com a professora-supervisora para buscar informações sobre o que pensa em relação à abordagem CTS, o quanto considera que o uso da CTS é importante para a educação, seu conhecimento sobre o tema controvérsico, se a mesma se apresenta ou sente dificuldades de utilizar CTS para trabalhar temas controversos na sala de aula, se a mesma faz uso da CTS e de que forma ela faz uso delas. Resultados e discussão. De acordo com o Santos 2007, o ensino CTS se propõe por meio de situações problemáticas reais, buscando o conhecimento necessário para entendê-las e procurar resolvê-las. Então, o CTS tem esse ponto positivo de permitir que se trabalhe temas reais, problemas reais daquela sociedade e que se procure uma solução para aquele determinado problema. Nesse sentido, ao buscar identificar aspectos da abordagem de ensino CTS, nas concepções da professora-supervisora do estágio supervisionado 2, foi feito três perguntas para a docente, de modo a identificar os aspectos dessa abordagem em suas aulas. Então, ao averiguar as respostas da entrevista da professora-supervisora, verificou-se a presença de elementos que caracterizam a abordagem de ensino CTS nas suas falas. E a mesma acredita que o uso das CTS são bastante importantes para o ensino, pois é fundamental que o estudante saiba da importância que a ciência e a tecnologia tem em nosso dia a dia, de forma que haja uma discussão sobre as suas causas. Então, após a entrevista, conseguimos detectar nas falas da professora a presença de aspectos da abordagem da CTS e a mesma considera importante que haja essa presença da CTS, a fim de que o estudante consiga compreender a importância que há entre a ciência e a tecnologia na sociedade. Nessa perspectiva, encontramos também a CV de 2003, que vai relatar que a abordagem de ensino CTS se caracteriza como uma inovação da educação que está em concordância com as recomendações internacionais da atualidade para possibilitar no ensino de ciência a alfabetização científica, que é outro ponto positivo e principal da CTS, e tecnológico, mas integralizada e bastante útil para todo o indivíduo. As considerações finais. A pesquisa em questão buscou analisar as práticas pedagógicas utilizadas pela professora-supervisora do estágio Supervisionado 2, ao compreender qual ou quais as abordagens utilizadas nas salas de biologia e os métodos que são usados para trazer a contextualização dos conteúdos e os associar com a ciência, tecnologia e sociedade. Dessa forma, o ensino com base no enfoque da CTS possibilita a construção do conhecimento científico e a relação deste com a sociedade, bem como concede a interação dos alunos nas aulas de biologia para o intermédio da contextualização dos conteúdos, e assim favorece de forma mais significativa o processo para o ensino-aprendizagem. As nossas referências e aqui fica o nosso muito obrigado.